Olha, hoje nós vamos falar sobre o direito ao salário maternidade. Isso porque a segurada que está desempregada pode ter direito ao salário maternidade, mesmo quando está sem contribuir para a Previdência Social. Isso acontece desde que ainda esteja no período de cobertura dos seus direitos, ou seja, a desempregada que passa a contribuir como segurada facultativa também pode receber o benefício. Nós vamos receber aqui em nossos estúdios o nosso querido Marcos Figueiredo, que é o gerente executivo do INSS e é o meu INSS que está no ar. Um assunto que fica com muitas dúvidas pairando por aí. E a gente vai, logicamente, trazer todas as respostas para vocês. Marcos Figueiredo, primeiro, um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é o nosso meu INSS, nosso fenômeno Fica Alerta. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas ficam nessa dúvida. O que é que tem direito? Eu estou desempregado? Eu tenho acesso ainda? Não tem? Queria que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. De fato, é um tema que gera muita dúvida, mas, pessoal, não leva em consideração que as seguradas, quando deixam de contribuir ou quando deixam de trabalhar de carteira assinada, elas mantêm o período, por um período de até 12 meses, podendo ser prorrogada a qualidade de segurado, onde ela continua coberta, tendo todos os direitos, como se estivesse contribuindo. Porque muitas vezes, Marcos, a gente até conversou sobre isso, às vezes a pessoa está desempregada, já não tem mais a condição de contribuir, não porque não quer, porque não tem mesmo a questão financeira, mas ela fica coberta, está coberta, inclusive, pelo INSS, pelo menos até um ano, não é isso? Exato, exato. Os prazos podem variar de acordo com o tipo de contribuição. Seis meses sendo a contribuição facultativa, a empregada e a contribuinte individual, ela mantém a qualidade de segurado por até 12 meses. E a empregada tem alguns detalhes. Quando ela tem mais de 120 contribuições e quando ela faz a inscrição no CINE para o recebimento do seguro-desemprego e a informação do desemprego, esse período pode chegar até a 36 meses. Poxa, Vida, que notícia legal, então. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as perguntas, Marcos, para que as pessoas querem fazer para o gerente executivo do INSS, Marcos Figueiredo. Quem faz a primeira pergunta para você, Marcos, é a Rosa Maria da Silva. Ela pergunta o seguinte, Marcos, em que casos o salário maternidade é pago pela Previdência Social para a mulher? O meu marido também tem direito? A Previdência paga o salário maternidade em praticamente todas as situações, apenas a segurada empregada de carteira assinada, é que tem o benefício pago diretamente pelo empregador e depois ele vai fazer o acerto de contas junto ao INSS. Nas demais situações, o benefício é pago pelo INSS. E o seu marido pode ter direito ao salário maternidade. Numa situação que a gente espera que não aconteça, que é no seu falecimento, ele pode continuar recebendo o período que você não recebeu ou até o período todo, e no caso de adoção ou guarda para fins de adoção, ele vai ter direito aos 120 dias do afastamento e o recebimento do salário maternidade. Para poder cuidar do bebezinho ali ou da bebezinha. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta, Marcos. Agora vamos ver quem faz a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver. É a Mércia Matias. Ela pergunta, Marcos, meu direito de receber o salário maternidade vai terminar no próximo mês. Eu posso continuar contribuindo como segurada facultativa? Você pode quando terminar o salário maternidade. O salário maternidade é o único benefício em que há o desconto da contribuição previdenciária e ele é considerado como tempo de contribuição e carência para todos os fins. Então você não vai fazer essa contribuição principalmente como facultativo. Só quando terminar o benefício é que você volta a contribuir. Volta a fazer a contribuição. Perfeito. Então está explicadíssimo. Marcos, eu agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Marcos Figueiredo, que é o gerente executivo do INSS aqui no estado de Alagoas, trazendo informações importantes no nosso Meu INSS para você que acompanha o fenômeno. Marcos, boa semana para você. Sucesso, bom trabalho. Muito obrigado pela sua participação. Até a semana que vem, se Deus quiser. 13 horas e 30 minutinhos. É prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno. Fica alerta. Tem dúvidas? Tem dúvidas sobre uma pergunta, sobre uma situação complicada do INSS? Entre em contato conosco no 35120931. Está aqui o nosso Pajuzap, é o contato direto com você e você com a nossa produção do Fenômeno. Fica alerta, tá bom? Muito bem. 35120931.